Um tema me causa muita revolta e imensa repulsa, a corrupção. Ao longo da minha vida, ninguém nunca me viu envolvida em qualquer ação desonesta. Sempre tive tolerância a zero com a corrupção. Estamos combatendo a corrupção não com palavras vazias, como tantos outros, mas com medidas concretas. A história mostra que só existe uma maneira correta e eficiente de combater a corrupção. O fim da impunidade... O fim da impunidade com o fortalecimento das instituições. Nós acreditamos firmemente que a lei existe para todos. E que ninguém está acima dela. É assim que tenho agido e sempre vou agir. E aí E aí